Prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugine, está com Covid-19. Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados. Pressionado, governador João Doria sinaliza que vai suspender o fechamento de restaurantes e bares em São Paulo. E Marilyn Manson é desligado de sua gravadora. Tudo isso e muito mais agora no Up Informa. Up Informa, um oferecimento Lucafé Brasil, um shopping que veste você. O prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugine, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele precisou ser internado no Hospital Samaritano de Campinas. O quadro de saúde é estável. Perugine está apenas com sintomas leves da doença. A região de Campinas vai receber mais de 52.200 doses de Coronavac até quarta-feira. Doses já saíram da capital para as regiões do Estado e a vacinação de idosos com mais de 90 anos começa no dia 8 de fevereiro. O deputado Arthur Lira, do PP, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele venceu a disputa no primeiro turno. Com 302 votos e derrotou Baleia Rossi, que era apoiado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que recebeu 145 votos. E o senador Rodrigo Pacheco, do DEM, de 44 anos, foi eleito novo presidente da Casa pelos próximos dois anos. Um dos mais jovens senadores a assumir o comando do Congresso, ele teve 57 votos contra 21 da candidata Simone Tebet. Agora vamos ao quadro Psicanalista Responde com Adriana Lobo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria perguntar como vocês encaram os seus medos. No dia a dia do meu consultório, eu vejo que muitas pessoas que lá chegam precisam tomar certas decisões importantes na vida, mas que por vários motivos não conseguem. Basicamente, o que as impede de tomar essas decisões tão importantes é o medo. O medo do novo que terá que enfrentar, o medo da crítica, o medo do julgamento, das pessoas e tantos outros medos. O que eu queria hoje dizer a você é que quando o medo bater a sua porta, encare-o com racionalidade, não deixe-se levar por ele. Você pode agir de três maneiras. Primeiro, faça uma lista de perdas e ganhos de cada decisão. Esta lista vai ajudar você a acabar com as suas dúvidas e diminuirá aquela voz da insegurança e vai facilitar a sua ação. Segundo, coloque-se em primeiro lugar. Não se deixe consumir por questionamentos sobre o que os outros vão pensar. Analise qual impacto esta decisão terá na sua vida. E em terceiro, entre as opções que você tiver, reflita o que é maior. O que é mais importante? O que fará você se sentir melhor, mais feliz? A resposta vai trazer luz diante das possibilidades e você verá qual tem mais significado para você. Não tenha medo, você saberá escolher. Um abraço e até o próximo vídeo. Depois do intervalo pressionado, o governador João Dória sinaliza que vai suspender o fechamento de restaurantes e de bares no estado de São Paulo. É um instantinho só. Na Lu Café Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda à praia. Tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância. Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado. Lu Café Brasil. Comodidade de um shopping que veste você. A junção entre oferta interna baixa, demanda externa alta, crise econômica e câmbio desvalorizado provocou a queda no consumo de carne pelo brasileiro. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o valor das carnes em geral subiu 17,97%, enquanto a inflação de um todo registrou alta de apenas 4,52%. Em cortes menos valorizados como Costela, Assem e Cupim, a alta de preço foi ainda maior, passando dos 20%, o que afeta justamente a população mais pobre. Após protestos, governo João Doria sinaliza que vai suspender o fechamento de restaurantes e de bares em São Paulo. O anúncio das medidas de relaxamento da quarentena no Estado deve acontecer nesta quarta-feira. Se a queda de casos se confirmar, vai ser anunciada a suspensão das restrições impostas relativas aos horários de funcionamento do comércio, shoppings, bares e restaurantes, inclusive aos finais de semana. As cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo demitiu o técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada um dia após a derrota para o Atlético de Goiânia, pela 33ª rodada da competição por 2x1. Outra saída foi a de Raí, que decidiu deixar o cargo de diretor de futebol. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, pretende remover a antiga cancela da Gama, a guarita localizada próxima ao portal de entrada da cidade. A remoção faz parte de obras de revitalização e de manutenção do local. A guarita está sem uso há cerca de 15 anos e está completamente abandonada. Marilyn Manson foi oficialmente desligado de sua gravadora. O músico enfrenta acusações de abuso sexual de Evan Raquel Wood e outras quatro mulheres. O primeiro lançamento de Manson, através do selo Concord Loma Vista, foi The Pale Imperial. Em 2015, a gravadora afirmou que não voltará a trabalhar com Manson. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UpTV, no nosso UpInforma. Até mais. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí